Oi, gente, eu sou Franklin Medrado. E eu sou Suelen Medrado. E hoje estamos num cenário diferente, porque o vídeo de hoje é diferente. O vídeo de hoje é uma conversa. Mas não é sempre uma conversa? Não, Suelen é sempre uma conversa, eu sei. Mas porque hoje eu queria falar um pouco mais íntimo, um pouco mais sério com o meu público. Vai dar certo falar sério? Vai, vai dar certo. E ninguém te leva a sério? Hoje vamos me levar a sério, porque hoje eu quero falar sobre felicidade. Você é uma pessoa feliz? Você é feliz, meu amor? Às vezes sim, às vezes não. Quando você não está feliz, o que acontece? Eu fico triste. Eu quis dizer, o que acontece que faz com que você não fique feliz? Você vai falar tristeza. Eu fiquei com vontade de falar desse assunto desde que Suelen me mostrou uma coisa que aconteceu semana passada. Ah, eu ri. Que foi o quê? Eu ri. Que foi as filhas do Gugu. Está acontecendo uma treta lá de divisão de herança. Normal, né? Eu não estou interessado na filha do Gugu. Mas olha só, eu estou interessado na declaração de uma das filhas do Gugu, que é a seguinte. O dia, minha tia, a Porsche que eu sempre sonhei em ter. Ela disse que falou com a promotora e ela disse que eu não poderia ter esse carro por ser de luxo para uma criança de 17 anos e também ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei um carro mais barato. Acabei comprando pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz. Ela queria uma Porsche. What? Porsche? Porsche. Ela quer um Porsche? Ah, isso é barato. Quanto custa uma Porsche? Uma Porsche? Quanto custa um Porsche? Então, acho que uns 800 mil reais. 800 mil? Tá, mas e liquidação? E rico paga liquidação, meu filho? Existe liquidação de Porsche? Se a pessoa compra um Porsche, ela não precisa de liquidação. Mano, eu estou com um Porsche na cabeça. Liquidação de Porsche. O que me chamou a atenção? Eu não estou interessado na história dela. Não quero saber da fofoca da família dela. O que eu estou interessado é o seguinte. Ela depois de ter ganhado o Porsche de 200 mil... Não foi uma Porsche. Foi outro carro de 400 mil. Depois de ela ter ganhado esse presente aí de mais de 200 mil, ela disse... Não fiquei feliz. O que me levou a pensar o que é felicidade? Você é uma pessoa feliz ou uma pessoa triste? Nós discutimos muito aqui em casa sobre o que é ser feliz, inclusive sobre a percepção individual de felicidade. Vou dar um exemplo. Essa música aqui, ó. É feliz ou ela é triste? Triste. Triste. Não, amor. Essa música não é triste. Ela é uma música que dá esperança. Não sei onde, não. Ela é uma música que, quando eu ouço, eu sinto vontade. Acho que a música é de esperança, mas... Não, essa daí é a música de corrida. Corrida de cavalo. Pensando nisso, eu fiz umas enquete lá no meu Instagram pra saber o que os meus seguidores acham sobre felicidade, se eles são felizes ou não. E as perguntas foram essas. Você é feliz ou não? Você acha que a maioria do meu público é feliz ou não? Acho que sim. Claro que é feliz. Por quê? Porque eu trago a felicidade das pessoas. Aham. Eu sou uma pessoa que... Eu esbanjo a felicidade. Eu sou uma pessoa feliz, amor? Pelo menos parece que é. Chega a irritar a minha felicidade, às vezes? Às vezes cansa. Não, felicidade nunca cansa. Observa como o negócio é subjetivo. Ela está cansada da minha felicidade. Por quê? Porque ela tem uma tendência a ser amarga. Se a gente fosse doce, eu seria o quê? Peijinho de coco. Suelen seria cacau 70%. Aí depois eu fiz a seguinte pergunta. Eu seria mais feliz se... E as pessoas responderam e eu vou ler pra vocês e nós vamos comentar. Eu seria mais feliz se... Tivesse mais dinheiro. Dinheiro não compra felicidade, mas ele te proporciona momentos muito felizes. Dinheiro não compra felicidade, mas manda trazer. Você seria mais feliz se você tivesse mais dinheiro? Ah, sim. Eu poderia ajudar mais pessoas. Eu poderia fazer as viagens que eu tanto sonho. Eu li um artigo que falava que o dinheiro interfere, sim, no grau de felicidade. Sim, mas claro. Mas a partir de um momento onde você não tem mais as preocupações com comida, com previdência, com saúde. A partir daquele momento, você pode ser tão feliz quanto um bilionário. Então, sim. É, sim. Pois é. Eu não sou apegada ao dinheiro nesse sentido. Não, eu não penso assim, quero ser milionária. Não. E você não percebeu que é tudo uma ilusão. Você começa assim, daqui a pouco. Quando você vê, você tá achando o avião... Mas a vida é uma ilusão. Vai fazer o quê? Então faz da ilusão o melhor que você puder, meu filho. Corte rápido. A maioria acredita que mais dinheiro vai trazer mais felicidade. Então, nesse momento, meu querido, de muita crise no Brasil, Eu acho que é mais do que comum você ouvir isso atualmente. Porque as coisas estão muito boas. Eu seria mais feliz se pudesse voltar a trabalhar e conseguisse fazer a minha carteira nacional de habilitação. Dirigir traz felicidade? Traz liberdade. E por que você não dirige mais? Minha carteira tá vencida. Minha carteira tá vencida. O Detran não libera a minha habilitação. Eu já paguei o Duda há 500 anos. E eu não consigo agendar pra pegar minha carteira. Olha, eu vou te dizer. Eu não gosto de dirigir. Também não. Mas, estranhamente, às vezes eu sinto muito prazer em estar dirigindo. Que eu, pra mim, dirigir é necessidade. Se alguém puder me levar, é melhor. Suelen, concorda com essa daqui, ó. Eu seria mais feliz se viajasse mais. Viagem traz felicidade? Ai, traz tanta recordação. Eu acho que isso acaba gerando felicidade. Sabe, os momentos que a viagem te proporciona, São coisas que te marcam muito. Eu lembro da minha primeira viagem internacional. Por quê? Porque a pessoa, quando passa muita dificuldade na vida, E faz uma viagem internacional, É uma felicidade. Então, isso te... O momento da exaltação da pobre. O momento da exaltação. Todo pobre, quando vai pra fora do Brasil, Se sente... É incrível, né? É incrível. E quando eu fui pros Estados Unidos, gente? Chorou no avião. Chorou. Eu chorei. É verdade, eu chorei. Eu me emociono, porque a gente sabe de onde a gente veio. É verdade. E, tipo, isso pra mim, tipo, era um sonho tão distante. Eu achava que isso nunca ia acontecer. Aluguel de 250 reais. O quê? Nossa, o primeiro aluguel é 250? 300. Nossa, o primeiro aluguel é 300 reais. A gente não havia indo pra Miami. Foi classe econômica? Foi. Foi parcelado? Foi. Podia ser na asa do avião. Tava feliz. Eu seria mais feliz se tivesse um PlayStation 5. Disse um seguidor. Eu não concordo. Isso daqui é ilusão. Porque a gente sempre projeta a felicidade no objeto. É, depois muda. É, aí lança um novo PlayStation 7. PlayStation não sei o quê. A indústria gera na gente uma necessidade de comprar coisas, de ter o que tá no top da última geração. Que se a gente não conseguir comprar, o fracassado somos nós. O nome disso é marketing. Por isso que a sindicalista defende que todos merecem um PlayStation 5, não é, meu amor? Sim, pra não perturbar os outros. E o seu marido merece. Não merece, meu amor? Merece. Eu vou ganhar até o final do ano? Não sabemos. Merece o que você quiser. Tendo dinheiro pra comprar, tá vendo? Não traz alegria, não sabe? Felicidade eu não digo, mas alegria traz. Eu seria mais feliz se a minha casa se arrumasse sozinha. Ô, meu Deus. Eu seria muito feliz. E a comida se fizesse sozinha também. Ah, não mete essa não, porque agora a gente comprou comida pro mês inteiro. Tá, amor, depois de 11 anos. Foi a primeira vez, você não vem falar isso agora não, que cozinhei até semana passada. Ó, eu seria mais feliz se você me enviasse um Pix. Vai continuar triste. Por quê? Porque quem tem filho grande é elefante. Eu preciso, a gente precisa problematizar esse negócio. Eu recebo muita mensagem de pessoas pedindo Pix. Eu também. Gratuitamente. Não é nem tipo, ah, eu tô passando uma necessidade, ou minha conta não é. Me manda um Pix. É, me manda também, tô querendo. Que universo é esse, gente? De onde vem isso, mano? É, porque o pessoal tem ilusão e achar que a gente é rico. Pois é. Mal sabe a gente, mal sabe da nossa vida, da nossa luta. Gente. Mal sabe. Doce ilusão. Eu seria mais feliz se tivesse mais liberdade. Essa é profunda. Essa é profunda. Porque isso, aí eu acho. Isso mexe com a felicidade. Mexe direto. Talvez até mais do que a grana em si. Não vou tirar a grana da conta. Mas você tirou a liberdade da pessoa, é complicado. Ainda mais quando tá relacionado com família. Você se sente preso numa casa onde você mora, ou você se sente preso com o seu parceiro. Aí, eu não vejo caminho pra ser feliz, assim, não vejo. Eu também perguntei o seguinte. Se você tivesse mais grana, você acha que seria mais feliz? 72% dos seguidores acham que mais dinheiro vai deixar mais feliz. Essa galera não viu o vídeo do Whindersson, né? É. Vocês viram o último vídeo do Whindersson? A gente não pode nem falar. Eu acho assim, ok. Dinheiro muito bom, muito legal. Mas, cara, se acontecem coisas que acontecem com todo ser humano, aquilo vai te fazer ficar muito triste. Eu vou dar um exemplo. Muita gente vai se identificar porque muita gente já passou por isso ou coisa pior. Quando eu perdi meu pai, parece que a vida perdeu sentido. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, nada ia me fazer feliz. Ali eu percebi que o dinheiro realmente não traz felicidade. Quando eu vi um pedacinho do meu chão se abrir, eu falei, eu trocarei tudo pra ter ele de volta. Então, assim, eu sou muito feliz no que eu tenho, por mais que faltem coisas. Eu sei e eu hoje olho de uma perspectiva muito diferente. Eu também falei o seguinte. Feche os olhos e se lembre de um dia que mudou sua vida. Esse dia foi triste ou feliz? A maioria das pessoas, 65%, achou que esse dia foi feliz. Sério? Então, as pessoas têm mais facilidade de lembrar de dias felizes do que dias tristes. O seu caso é o quê? O meu caso foi o contrário. Você se lembra o quê? Eu acho que minha vida mudou no dia mais triste. Porque você é uma pessoa que tem a tendência a focar mais no copo meio vazio. Eu sou a pessoa que tem a tendência a focar mais no copo meio cheio. Não, não sei. Eu acho que eu mudei pra bom. Eu não mudei pra negativo. Não, ninguém tá falando que mudou pra bom, não. Mas, assim, uma coisa que mudou sua vida, você poderia ter falado o casamento. Você poderia ter falado a Lodi Melo. Mudou e mudou profundamente. Então, você tem mais facilidade de lembrar de coisas ruins. Claro que não. Eu lembro de coisas muito felizes. Nosso casamento foi uma coisa muito feliz. As nossas viagens foram coisas muito felizes. Pra mim, quer falar qual a maior mudança? Foi feliz ou foi triste? Infelizmente, foi triste. Mas, serviu pra algo positivo. Acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Outra pergunta foi. Será que nós precisamos de um amor, de um romance pra ser feliz? A gente precisa de um afeto? Precisa, Sueli? Ah, eu acho que nós somos seres muito interdependentes. A gente precisa mais. Não, eu tô falando de casal. A gente, pra ser feliz, precisa ter o seu parzinho? Olha, eu sou mais feliz tendo meu parzinho, entendeu? Mas, tem gente que não precisa. Tem gente que coloca outras coisas no lugar. E a maioria também acha que não precisa. A maioria respondeu aqui, ó. Não, não precisa de um romance pra ser feliz. Eu entendo. Eu acho que precisa, tá? Eu acho que precisa. Mas, eu acho que muita gente passou por experiências ruins e isso acaba afetando essa percepção. A gente teve sorte. Então, é. Eu acho que é isso. E é isso. Esse foi um vídeo sobre felicidade. Um vídeo um pouco mais de conversa, um pouco mais cabeça. Não é tanto de gracinha, não é tanto de piada. Mas, eu espero que, de alguma maneira, esse vídeo tenha te feito pensar em felicidade. O que é ser feliz? Será que aquilo que você espera, que vai te trazer a felicidade, o seu Playstation, o seu dinheiro, será que isso vai te trazer mesmo a felicidade? Não sabemos. Porque existem pessoas que conseguem ficar infelizes mesmo depois de receber um carro de mais de 200 mil reais. Pensa nisso. É, certo. Pensa nisso, tá bom? Tchau, gente. Tchau.